Se eu não achar, não tá tão fácil Pra fazer essa ligação covaz Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí E tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor Na decidida Olha, eu não era bom assim em português Só que o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez tô tomando coragem Tô passando por cima da saudade E acho que é melhor você desligar E vai que amanhã Eu apareça por lá Sexo Ribeiro Pernambucano Repertório de Sofrência Mais Atualizado do Brasil Pássaro DD, Playboyzinho, Andalena de Feira Nova, tamo junto Mas espera aí E tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor Dentro do coça Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Tô passando por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar E vai que amanhã o Pernambucano Apareça por lá Sexo Ribeiro Pernambucano O melhor repertório de Sofrência do Brasil Marcelo Murilo Atualizações, tamo junto Hélito da Mídia, Gabriel Atualizações Bora, Tainaral, tamo junto Agora mais um do repertório no Sexo Ribeiro Ô Pernambucano Quando eu te pedi perdão Você virou a casa E me desci um milhão de nãos Me mandou embora Pensei que eu ia sofrer Mais que um dia passa Pra tomar cachaça, viu velho Só que eu amo você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Bora, pesa um mixo estourado Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E o homem chora sim E o homem chora sim E o homem chora sim Com tanta dor Quando você é tão forte Quando você bateu naquela porta Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E o homem chora sim Edson Ribeiro chora sim E o homem chora Quando eu te pedi perdão Você virou a casa Cachorra Cachorra da mulher E disse um milhão de nãos E me mandou embora Disse que eu ia sofrer Mais que um dia passa Só que eu amo você E o homem chora sim Só que eu amo você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E o homem chora sim 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 E o pareidinho da minha chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim O homem é o primeiro que chora sim E o homem chora sim O homem é o primeiro que chora sim E o homem chora sim E o parceiro Alain Acer portões vidros e aço Galera de Poço Redondo tamo junto Mas ela tá perto da vida Copos do Monte Alegre Impressão Mundial Parceiro Thiago da Casa das Primas Sétimo Ribeiro Ô Pernambucano Parceiro Daniel Rebote Sétimo Célio Freipal O pareidinho V.S. Sidney Sportner Para de mais uma Sétimo Ribeiro Ô Pernambucano Repertório de sofrência mais atualizado do Brasil Pra tomar cachaça, velho Boa TV Galera da Sportnet SP tamo junto Galera da SE Lock Máquina Parceiro Sidney Sportnet Sétimo Ribeiro Ô Pernambucano Galera do Rancho dos Amigos tamo junto Galera do Barra do Dudé E o parceiro Matusa H Tem amores da vida Que não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega 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 chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala eu te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Diz aí E apesar de não te comover Com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que vocês tão bebendo Mesmo que você me ligue Eu foda-se E você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos Bora beber Bora beber Parceiro Murilo Atualizações gravando tudo ao vivo Pesão Mix é o nome do homem Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala eu te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Diz aí E apesar de não te comover Com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que vocês tão bebendo Mesmo que Mesmo que você Me liga Esse vem Esse vem pra mal graça Esse é brato pra cachaça Apesar de não valer o álcool 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 Ai não dá né velho Mas eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi O TV Mais um de minha autoria Edson Ribeiro Ô Pernambucano Fabrício Cedês de Careira Meu parceiro Maione Cedês Eu sempre confiei em você Toda minha vida Eu queria atrás de encontrar Tudo que acontecia Tudo que acontecia Eu sempre acreditando Em tudo que você dizia Com você sempre me falando Que era o meu melhor amigo Amigo da onça né velho Mas eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais Como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra você eu perdi E como fui ingênuo E como fui ingênuo Ai eu não percebi De tanto confiar No seu amor Pra ele eu te perdi Cachorra da mulher Cachorra da mulher E a banda é Só o teclado Eu parceiro Juninho de nada Espachante moral Parceiro Anderson Dá pra norte Emplacadora Estourado viu Galera da diva Moda feminina Galera da consta do terra Uma terra de condução Pode beber Que cerveja é boy Bora fazer mais um do repertório Mais atualizado do Brasil O parceiro Matheus Barbosas Marcos Utilidades Os homens que tá fechando Todos os cabareiros Sergipe Ai é pressão Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escutar Eu não queria acordar você É que as vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que as vezes machucam Eu digo que não Deveria dizer É que ontem Morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Da outra chance Ali pra gente E eu tô falando é sério Viu? É o Zão que tá fechando Todos os cabarets de Sergipe É o Matheus Barbosa Meu parceiro Marcos Utilidades Viu? Pressão mundial Boa TV Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Só mente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer Joga baixinho pra apaixonar Todos os corações Esse veio preparado Viu Murilo? Deixa daquele jeitinho Bora pezão Diz aí Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Matendo disfarce Que tá tudo bem E a brama geladinha Tem que tá do lado Daquele jeitinho Zero álcool O dono da paredinha da minha Só toma zero álcool Isso é a mulher que não deixa Viu? Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Quando o cara toma cerveja Sem álcool No show do Edson Ribeiro É porque é dominado pela mulher Viu? Já são três da manhã Já são três da manhã Eu tô aqui na boate Matendo disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém É som de saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente E pra Baiana Dá outra chance Pra gente se dar Com a terra boa Parceiro de Gino Semi Joias O oficial Parceiro Diego Dizénio Bruguella Galera de aqui da banda Andrade Salles A galera da topografia Tamo junto O Pernambucano, repertório mais atualizado do Brasil Essa é mais uma de minha autoria, gente Galera da Sportnet SP Esse é Lock Máquinas, meu parceiro Sidney Sportnet, tamo junto Isso aí E viver sem você é o meu pior castigo É tanta solidão, querem acabar comigo Mas eu não posso te perder, nem te tirar da minha vida Porque você se foi, deixando em meu peito uma ferida Se era pra me machucar, não tinha pintado amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi, acabou com meu amor Por isso eu te chamo Meu bem, venha me consolar Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Na, 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 na Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Na, 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 na Essa é mais um de minha autoria, viu gente Pode copiar Tem que fazer a galera sofrer e ralar o chique do chão, viu Parceiro Klebervaldo, rei das cabeceiras, tamo junto Parceiro Edivar Júnior Produtor de eventos moral, viu Isso aí estourar Parceiro Devinho, gravações Galera da Sola Filmes Nossa Senhora da Dora do Largar Tamo junto Bora, Gabriel, atualização E viver sem você É o meu pior castigo É tanta solidão Querem acabar comigo Mas eu não posso te perder Nem te tirar da minha vida Porque você se foi Deixando em meu peito Bora, Gabriel, atualizações Diz aí Se era pra me machucar Não tinha vingado, amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi Acabou com meu amor Por isso eu te chamo Morena, venha me consolar E vem me encher de amor Que o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Vem me encher de amor Vem me encher de amor E o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Nananana, nananana Nascero Emerson Sonde, Itabaiana Tamo junto Nascero Gusto da Sonha, equipadora Galera de Pirambu Breve tem o Edson Ribeiro Levando o melhor repertório de sofrência Do Brasil Do Brasil Nascero Moisés A galera do Gol Pancadinha Tamo junto Bora, Josiano e Vaqueira Já tomar cachaça Beijar na boca Lembrado Morena Raral Chico Chão Bora de mais um Bora mais um Do repertório mais atualizado do Brasil Sérgio Ribeiro Ô Pernambucano Em nome do meu parceiro Murilo Atualizações Esse é o Oficial Tá me fazendo E nascar Tá pisando com classe No meu passado Se me perguntava Quem pisava em mim Eu não sei Nunca vi Quanta gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando As emoções Deixa o povo chovendo Interrogações Só não divulga Deixa nossos peguinhof E deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sopre Só não divulga E deixa nossos peguinhof Mas deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sopre Que o ex dela ainda sopre E lascado E lascado Tu tá pisando com classe No meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Eu não sei Eu nunca vi Bastinho assim Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando As emoções Deixa o povo chovendo Bora pra mim Só não divulga Deixa nossos peguinhof E deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sopre Olha só Olha só Não divulga E deixa nossos peguinhof Mas deixa ela achar Que pode Que o ex dela ainda sopre Murilo A atualização Pra fazer mais outro repertório Mais atualizado Do Brasil No braço Galera da Sportnet SP Tamo junto Galera da S.E.Lock Marcos Meu parceiro Sidney Sportnet Paredão zangado Isso aí Você deveria ter caprichado Menos um beijo Deveria ter falado menos Na hora de Olha Deveria ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá E o que eu dei Mas o que eu dei pra você Tudo Mas tudo Que eu tinha pra dar Do que adiantou De nada Você só queria Bora pés ao meio Mas se Eu não consegui Dormir E não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada Eu será E não faltou esquemar É culpa da morena O beijo da morena Calma morena Sexo Ribeiro Sexo Ribeiro Ô Pernambucano Fazendo certinho O Senhor O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo E não é cafeína É culpa da japonesa O beijo da morena Mas sim, na balada eu zerar E não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Isso aí, isso aí Parceiro IEM, atualizações, tamo junto Mandam um abração especial, meu parceiro Do site, Adaiu, do Cedês Parceiro Juno do Costa, tamo junto Galera da ConstruTerra, material de construção Juninho de Naldes, paixão Com a moral do Edson Ribeiro É pra beber, se é paixão Bora beber Bora mais um do repertório mais atualizado Do Brasil É pra beber, se é paixão Repertório mais atualizado do Brasil Galera do Interno, JR, tamo junto Esportnet, SPS, Eloque Máquinas Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não Pode beber, pode beber E toda vez que eu penso em você Do outro golo, na bebida E sem nota Embriagado, desiludido Com o som do Tano Ouvindo Edson Ribeiro Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Tome pinto na minha roela Me dá vontade de ligar Só que eu tô bloqueado de tudo na vida dela Só reje a proteção de tela Tome cachaça na minha roela Pode beber cerveja, é bom Sexo Ribeiro Ô, Pernambucano Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida E mais não, mas não, mas não, mas não E toda vez E toda vez E eu penso em você Do outro golo, na bebida Sem nota Embriagado, desiludido Com o som do Tano Ouvindo Edson Ribeiro Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Tome cachaça na minha roela Me dá vontade de ligar Só que eu tô bloqueado de tudo na vida dela Só reje a proteção de tela Tome cachaça na minha roela Murilo Atualizações é o nome do homem Murilo Atualizações é o nome do homem Tome cachaça na minha rola Tome cachaça na minha rola Parceiro Igor Produções Bora Poneira Produções Bora Vânia Silva Alex do Acordeão Estourado Bora mais um do repertório Mais atualizado do Brasil Bora mais um do repertório Mais gostoso do Brasil E vai achando de dor E vai achando de dor Trocar o meu medo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu te amo por segundo Oh, 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 oh Marcos, utilidade, tamo junto Pressão mundial, velho Parceiro Matheus Andrade, a galera da Flash Express A melhor equipe, viu? Essa tá estourada, só curto, Edson Ribeiro Parceiro Vinícius da Quadro E da Fimaça E vai achando o que é paz Conviver com a dor De esquecer um grande amor E vai achando de dor Trocar, trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo Por segundo Cê vai achando sua boca A saudade em que não quero A saudade de outra pessoa E vai achando a Irmão Aí demais da dor, tamo junto Parceiro Jamison Motos Galera de Poço Redondo Pressão Mundial OATV OATV Essa é pra tocar em todos os paredes do Brasil Exclusive na paredinha da minha, viu? A história de Itabaiana Bora, Poneira Produções Parceiro Alex, com o acordeão Bora, Vânia Silva Bora, Mica Silva, meu amor, tamo junto Bora, Pézão Bim E no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E Gustavo Estourado, viu? Gustavo e Matheus, os raparigueiros Eu tô aqui Dançando com nós e com as tuas amigas E você aí Com mais de cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Bora, Josiano e Vaqueira Eu tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Parceiro Bertinho, WC, tamo junto Bora, nego Chica Deixa eu mandar um abração especial Galera dos trios elétricos do Brasil Pode beber cerveja, boia Olha aqui no meu paredão Você não dança mais Agora é só eu E as novinhas Fazendo play, tão big, tamo junto No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Eu tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra pézão, WC, eu não te quero mais Nem pintada de ouro Eu tô aqui Dançando forrozinho com as tuas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Meu parceiro William, meu estourado Meu parceiro Júnior, magnata oficial Galera dos nossos senhores da glória Impressão mundial Galera dos nossos senhores da glória Galera dos nossos senhores da banda Tô te ligando Mas dessa vez Mas dessa vez Não é pra implorar Não foi engano Nenhum problema Deixe meu celular Diz aí Mas já que me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Perdoa os vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teus carinhos Dói, dói, dói Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero O coração congelou Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero O coração congelou Uou, uou, uou Tá foda ficar sem amor Meu parceiro Zulu Crede Tamo junto Para Mago e Porto Estourado E se eu mandar um abração Meu parceiro Jair Sou do Arte Supervisor da Sportnet Tamo junto Para Bruno Motopeça Diz aí Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Não foi engano Nenhum problema Deixe meu celular Mas já que me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Perdoa os vacilos Eu não aguento mais Ficar sem teus carinhos Dói, dói, dói Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora E por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou O povo Tá foda ficar sem amigo Pézão Mix é o nome dele E a banda é Só teclado Ela é do Lava Jato em São Mateus Tamo junto Barra, Bearia, SP, Alô, Caíca O TV No finalzinho do CD A gente vai fazer como se fosse ao vivo agora Pézão Mix Não tá com pressa pra ir pra casa O dono da paredinha Mia já queimou os quatro médio Mas assim mesmo Murilo atualizações Já tá dormindo na cadeira Parceiro Gustavo Meu parceiro Matheus Tá por aí Tomando cachaça Edson Ribeiro Sentado E a sofrência rolando no centro Diz aí Olha que amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Fazer um pôs por rio Um atrás da outra Viu, Pézão? Daquele jeitinho Viu? Diz se encontrar Mas eu só quero falar E meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que me fez sofrer Esse alguém que me fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Mas eu não posso dizer adeus Senão eu volto a chorar Senão eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu volto a chorar Senão eu volto a sofrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Não me mais embora Eu não sou o seu cachorro Eu sou o seu homem Venho te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Vou pegar esses machos E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu quem trabalho Sou eu quem trabalho Pago sua sub-zero Sua roupa, seu carro Sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter um atrás da outra Repertório mais atualizado do Brasil E jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone Não me ligue mais Essa é nossa, meu velho Tuas fotos eu rasguei E joguei fora Lembranças desse mal de amor Exclui da memória Se eu sofri Foi por amor E já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei Não vou negar E por amar De mais a pessoa errada Olha que nunca mais Eu vou querer Falar seu nome Eu disse nunca mais Eu vou querer Dizer que te amo E não dá mais Eu vou embora Um pouco pra longe Só pra nunca mais ouvir Só pra nunca mais ouvir E pra encerrar E pra encerrar Essa é pra tomar cana Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes o amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Diz aí Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Eu fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Esse CD foi feito com muito carinho Pra toda a galera Pés ao mix Murilo Atualizações E olha dentro dos meus olhos E escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te amar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor possado fracassou Não te passei verdades Até salvei o teu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela é o meu lugar E me perdoa por te machucar Sete Sorribeiro Pernambucano Repertório de sofrência Mais atualizado do Brasil Galera da Flash Expert Estamos juntos E olha dentro dos meus olhos E escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você E não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor possado Parceiro Ratinho, atualizações Parceiro Alex do Acordeon Puxa e vaqueiro Até salvei o teu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela é o meu lugar E me perdoa por te machucar Parceiro Pés ao Mix estourado Fazendo a sonorização do Edson Ribeiro Mais um do repertório mais atualizado do Brasil O Sérgio Ribeiro O Pernambucano Galera da Sportnet SP S.E. Lock Máquinas Um parceiro Sidney Sportnet Bora catatar o design Luizinho CD Cabeça Branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Vida e semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca E a champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas pesam nunca aparece Meu parceiro de genal do querereu Galera da paredinha sacaninha Meu parceiro é Elias, o design Saulinho Sam SL Eventos Paredinha da Bia Fazendo a sonorização Repertório mais atualizado do Brasil Você encontra aqui Exclusividade Murilo Atualização A cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e o fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que Diz aí Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe bem devagarinho Bem gostosinha assim vai Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o pernambucano não aparece Se aparecer o bicho pega Se correr o bicho come Se correr o bicho come Sete sorribeiro Oh, pernambucano Manda abração especial pra parceiro Andrade Atualizações Parceiro rei da atualização Lucas Gravações Rei da acidez O Paral de Águia Branca AG Atualizações Ó TV Parceiro Wellington da mídia Ergínio Maginato Agora Gabriel Atualizações Parceiro Bruno Motos Porvoado, Fortaleza Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Olha que eu até te quero longe Mas o meu corpo quer pé O teu beijo, seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném E sabe, olha por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falhei com o sucesso E eu até te quero longe Mas o meu corpo que é perto Baixa e ancião O teu beijo Seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Tu sabe o porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Mas tu sabe o porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Bora, bebê Bora, bebê Bora, bebê E vai achando que não vai doer Eu achei rolexinha de neném Eu achei rolexinha de esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando meu corre passa Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Queria ser assim E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Cê pode até beijar Depois vai ligar Querendo aquela nossa devoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom E dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Daleta Sportnet SP É guerró que mata SININE Sportnet É os homens que banca As cachaças do Edson Ribeiro Isso aí Eu disse vai, vai achando que não vai doer Eu achei molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, cachorro da mulher Quando a balada acaba, quando o meu corre passa Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim, coça na lua Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Cê pode até beijar, depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo sábio, gói, já pare que não é Fazendo dom, 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 dom Eu estive gravado com muito carinho Pra galera tocar em todos os palidões E apaixonar todos os corações Sérgio Ribeiro Ô, Pernambucana 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 Música 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 Música